Liberdade 5h46 É 101, falta 53km É a 101 que é a BR que faz a litoral aí de Santa Catarina do Grande Não sabe, moço O sol tá se pondo aí atrás de mim E clareando pra frente aí Tá muito frio Tá 7 graus Como vocês podem ver aí, muita queimada aí, ó Devido a... Tá muito seco, né? Então qualquer butuque de cigarro, qualquer coisa aí, pega fogo no capim e vai levando aí, ó Pra esses pompas lá fora aí Aqui a estradinha é pista simples, mas tá boa Tranquilo Malha de preservação ambiental também, né? Muito pena essas queimadas aí, ó Tem bastante proteção de pingos também Vento Olha as bandeirinhas ali, ó Quanto vento, ó Vento gelado Tá de cortar o bigode de baixo Esse pessoal daqui, que vive nessa região, são muito patriotas, assim, pelo... Pelo estado, são muito tradicionalistas Olha um cemitério lá em cima, ó Bem no meio da... Da... Das araucárias Vai dar sombra agora, pessoal Então vamos fechar aqui, tá? Não fica muito escuro Abraço Pausar vídeo Pausar vídeo